Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shindolife E sim, mané, novamente de Showcase É da... Naquele mood, sabe? Aquele... O novo mood lá Que eu não sei o nome direito Mas vamos começar a testar Tá pronto aí já pra tomar o primeiro ataque? Sim, é aqui, tá bom? É Ah, faz um golem aí, ó Meu Deus do céu Olha, é bom, ó, faz um golem Caraca Ele é bonitinho, ele é bonitinho Deu o quê? Deu uns 70k Deu de dano Meu Deus do céu O golem Agora eu tenho que morrer Ai, 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 ai Isso dói, isso dói Não é showcase do outro ataque, não Não, é por causa que eu cortei uma poção E apertei outro botão Em vez de apertar o botão Por causa que tem que apertar o botão E eu não sei o que Encheu a vida? Não Não encheu, não Agora encheu, agora encheu Encheu? Encheu Então vamos pro segundo ataque Aqui tá bom? Eu tenho que acabar Porque eu não faço a mínima ideia do que faz Uau É uma lama Que... Que paralisa os jogadores É, não Porque é feio Da stun Sério? É stun, não deixa tu bater Ah, tá E quanto tirou de vida? Tirou o quê? Uns 30 e pouco Uns 36 mais ou menos É fácil Mais ou menos Mais ou menos Então não, eu posso ir aqui Encheu a vida? Sim Encheu Vem mais pra cá Porque agora é o dragão Tá Na primeira É Vai ser um dragão Ai Ai Me bateu Tirou o quê? Uns... O quê? Uns 40... Tirou uns 40k 39 e 40, mano Alguma coisa assim Entra pelos 39 e 40 Eu acho que não pegou Pegou bem de cheio Pegou Pegou em cheio sim Aham O primeiro é o... Mode Style Golem Blade Ó Um golem com espada Ele gasta 22 mil de chakra Com 25 de cooldown O segundo é aquela lama Gasta 20 mil de chakra Com 20 de cooldown Deixa eu apertar aqui Pra poder apertar aqui É Esse daqui É o último Aquele dragão Gasta 24k de chakra Com 22 de cooldown O melhor ainda é O golem Sério? Aham Porque Tu pode carregar chakra Enquanto ele faz E ainda assim Ele... Ele arranca toda a sua vida Por que você tinha que Eu preciso usar Pera aí Ó Vou usar o primeiro De volta Tá bom Eu ainda tô torcendo Lá vai ele Lá vai ele Que ele bater Eu acho que Eu acho que Cada vez que ele bate Ele é 10k Mais de uma vida 10k? Cada vez que ele bate Ele dá 10k Agora deu 70k Tá Aqui Deu 72 mais ou menos É qualquer coisa assim Eu deixo cura Isso é mais rápido É Curou tudo A lama Paralisa mesmo Oito Olha lá Aham Não consegue se mexer direito Certeza Certeza Deu 40k 40 43 Pra ser bem exato Encheu? Não Então deixa que eu vou encher Ah, tomasse outra pote É claro Agora encheu? Minha poção? Não, não encheu ainda Tô quase encheu Então acaba de encher Pronto, encheu Pronto, encheu Pra agilizar já que é o último ataque É o último ataque É o dragão É o dragão Foi bom, foi bom Foi bom Foi bom Ainda que eu tô do Susan não ligado ainda Meu Deus do céu Quer bater? Não, não Vou bater não Deixa o meu negócio Ah, quando eu subo aqui Diminui o thai Legal Deu, deu Muito obrigado Que assistiu o vídeo Até aqui E é isso O vídeo falou Valeu e fui